Foi hoje, na posse da Codervasf, pode botar nas imagens aí, olha aí Ari. Olha, o deputado João Madison senta do lado do prefeito, que está muito feliz, o prefeito muito sorridente, começam a conversar. E quem está ali do outro lado? Tem ministro e o clube se fazendo de desentendido do lado. Olhando inclusive para o lado contrário do prefeito. Como se não estivesse prestando atenção. E aí o João Madison, depois de dar uma cochichada ali, com o doutor Pessoa, aponta ali. Provoca ali. Isso, para ele fazer um cumprimento, mas antes os dois tiveram ali uma conversa ali. E é isso. Ele senta aí. Ele apontou, foi que o Tião sorriso. Também. Será que ele não quer indicar o Tião de vista dele, não é o sorriso? Olha, olha. Não é o sorriso na do MDB não, viu? Mas a questão é a seguinte, olha. Essa conversa, por favor, a Poliex filmou. E o Farol vai explicar para nós o que foi a conversa João Madison com a outra pessoa. João Madison, senta do lado do prefeito. Calma aí, vamos lá, volta, volta a imagem. Sente aqui, João Madison, que eu quero falar um negócio com você. Olha o Temístico que está bem do lado, fingindo que não está me vendo. Senta aí. Aí o João Madison senta e diz, rapaz, estou tentando me aproximar, João Madison, do MDB. Faz é tempo. Faz é tempo. Mas o Temístico, rapaz, olha que cara rancoroso, não me perdoa de jeito nenhum. Essa mágoa aqui não passa, eu quero o Zenito de vice. Aí o João Madison pega a mão e fala assim, mas pessoa, você demitiu agora, passou a faca num monte de indicação do MDB, aí desse jeito ele não volta mesmo para você, rapaz. Vai lá, cumprimente ali o seu amigo. Vai lá, é melhor. Temístico que não vai voltar. Fala com ele ali. Fala, fala com ele, cumprimente. Ele não vai dar assunto, não. A Foliex me mandou esse vídeo, aí no áudio o João Madison diz assim, olha o seu pupilo. Aí aponta para o Rocalinho. Mas presta atenção agora para a versão de João Madison, viu? Ah, sim. Esses foram os fatos narrados pelo Farolito, mas o deputado João Madison tem uma versão para essa conversa com pessoa, mas também antes do João Madison botar a manchete porque é fato verdadeiro, a manchete da Foliex, exatamente. Quando eu falo aí a manchete dela, viu? Um senador e um deputado, vai ali. Senador e deputado fulminam integrantes do jogo do poder. E o primeiro que fulminou foi o deputado. Olha o que ele fala aí de integrante do jogo ali no começo e depois ele explica sobre a conversa com o prefeito. Sim. Fusão. Não, não tem nada a ver. Nós estávamos conversando sobre o médio Panaíba, que ele é de lá, sobre pecuária, sobre agricultura, que ele gosta muito. Não adentrei na área política. Quem trata de Teresina é o meu papa, o papa Temisto, que ele é que cuida de Teresina. Então, eu não tenho como falar sobre a eleição de Teresina. Até porque ainda está um pouco longe. Nós vamos esperar também a decisão do governador. Muito se fala em muitos candidatos, etc, etc. Mas não esqueça que com essa popularidade do governador de 80%, ela é muito forte. Então, qualquer candidato do governador, ele é um candidato forte. Jomar, se tirou o dele da reta ligeira. Você é meu, né, Jomar? Agora, eu achei, no começo, ele dizia assim para a Apoliana, para a Apoliex, né? Você gosta de confusão. Diz que a Apoliana gosta de confusão ali. O que é uma intriga, porque a Apoliex gosta. Mas a Apoliana não. A Apolina também gosta, mas a Apoliana... É da paz. Inclusive, ele pegou e falou assim, ah, vocês gostam de fuxica? Eu digo sim, levante a mão quem é que não gosta. Agora, ele jogou aí... Não, rapaz, se o pessoal está procurando, tem que procurar o termista, não é o João Márcio, não. Igualzinha a conversa, confirmou. Confirmou. Confirmou a apuração do Apolino. O prefeito queria que ele fosse a ponte. Aí, ele. Ele implodiu a ponte. Vamos ver agora. É um senador. Um senador detonando o integrante aqui do jogo, ali. Senador? Não, não pode ser o pai do menino. É. Detonando o integrante aqui do jogo do poder. Você, é claro, né? Faz, explica aí, Apoliana. Eu que encomendaram uma pergunta, assim, para o senador Marcelo Castro. Claro, estava lá na posse do Marcelo Filho, na Códia Vaz. A seguinte pergunta. O MDB vai ter duas vagas na chapa majoritária em 2026, como foi nas últimas eleições? Aí, pela resposta, vocês vão entender quem encomendou a pergunta. Não sei, está muito longe. Você diga o Amadeu que ele é muito apressado. Quando eu fui eleito senador, recém-eleito, o primeiro jornalista que deu entrevista foi a ele. E ele foi me entrevistar lá no MDB. A primeira pergunta que ele fez é se eu seria candidato a governador. Eu digo, é o Amadeu, rapaz. Eu nem... Eu acabei de ser eleito senador, nem tomei posse ainda. Como é que eu já posso pensar? Então, a pergunta que ele tinha feito era sobre... Se vai ter duas vagas do MDB na chapa. Está muito longe. Mas é evidente que o MDB é um partido forte. Cada dia está mais forte. Nós estamos fazendo um trabalho para fazer um número expressivo de vereadores, de vice-prefeitos e de prefeitos. E, naturalmente, o MDB estará sentado à mesa das negociações. Eu pedi que a Pauliana fizesse essa pergunta. É porque, nos bastidores, o que é que eu já ouvi? O PT, em 2022, teve direito a duas vagas no majoritário, não foi? Sim. Governador e senador. Não, 22. Majoritário. 22. Teve duas vagas majoritárias no PT, não foi? Foi. Governador e senador, não foi? O MDB... Vice. O MDB quer aviso de novo, só que para o Marcelo. E... Hã? É, o Marcelo quer aviso. E escute o que eu estou dizendo. Marcelo quer aviso. O Silas está puxando a minha manchete. O Silas está botando um duelo, Marcelo tem visto. Ele está explicando a minha manchete. Eu estou dizendo que o Marcelo quer ser vice. Porque o próximo vice vai ser governador, gente. Próximo vice, esse não. Mas o próximo vai ser governador. Vai ser governador se o Rafael for reeleito. Sim. Se ele for reeleito, vai ser governador, porque ele vai ser candidato ao Senado, provavelmente. Então, o que vai acontecer? O que vale mesmo é ser o vice da próxima eleição, né? Dessa é meio decorativo. Mas o da próxima é o PECA para acabar. E aí o Silas diz, se o Marcelo quer, está escanteando. Tem visto. E aí o Silas diz, se o Marcelo quer, está escanteando. E aí o Silas diz, se o Marcelo quer, está escanteando. E aí o Silas diz, se o Marcelo quer, está escanteando.